Ah, MD1 é mais duro do que meu Johnson vendo uma gostosa vida. Tem como não, tem que ser MD3, mano. Meu Johnson. MD1, você perde o pistol, você já entra em depressão, velho. Mano, a gente perdeu os dois pistol, na joga passada, a gente perdeu os dois pistol. Ô, Tichinha. Oi. Tem que dar um ready lá no site. Aqui ou você não deu ready no site? Não, eu dei, peraí. É, senão da W.O., vai lá. Ah, não, Tichinha, tô louco. Fizado, gente. Pô, já ia sair pra jantar. Nossa, olha os cara, velho. Cachetão máximo, velho. Olha os cara, velho. Bora, rapaziada. Bora, bom jogo aí. Bora. Bom jogo, bora. Bom jogo, pega leve. O geral atira andando aí. O geral atira andando. Tá maluco, velho. Vou postar no Twitter agora, né? Contra a PEN. Vem ver tomarmos um pau. Tá aqui, acho que a minha rede agora foi... Rapaziada, eu tô achando que eu vou começar na... Pô, fofoca aí no CT, foca aí no CT. Não, é o BZ, pode falar, pode falar, velho. É, porque não tem nada a ver, eu ia falar uma parada totalmente diferente. Tá bom. Eu acho que dá pra fazer o seguinte, mano. Dá pra pegar a info, tá ligado? É, você joga no... Você joga lá na B junto com o TEC NOS, o TEC pega a info do fundo, você pega a info do Ruka com a tua câmera e o BK nosso chega mais rápido. E a gente joga na A safe, recuado. Como se fosse você na A. Pelo fato de eles terem sage, eu prefiro que a gente pegue info banheiro, velho. Porque eu acho que eles vão fazer pistol de paredar, velho. É, pode ser. Eles fazem paredar banheiro e paredar meio. Não, é por isso que eu quero jogar A. Ah, estão sem, estão sem. Não tem sage, não tem sage. Caralho, os caras mudaram... Olha, os caras mudaram toda a comp, velho. Caralho, gente pra cima. É, gente pra cima, mano. Caralho. Então, sem jet? Vamos pra vida, mano. Eles jogam sem jet esse mapa, TEC. Já jogavam sem. Tá, é Phoenix no lugar de jet, então. É só isso, não é a diferença? Não. É a Haze. É a Haze, porque eles jogam de... Ah, eles já jogam no Phoenix? Sage, eles jogam de Sage, sim. Não, não, mas a diferença dessa comp é a jet e a Phoenix. Sim, você na B, você na B, aí tu coloca uma câmera aqui ou aquela aqui em cima, tá ligado? Tô ligado. O que eu faço aqui no pistol? Três na A ou três na B? Três na B. Três na A. 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 Aí você pega a info no fundo, TEC. Se tiver no fundo, eu rodo rápido. Tá, smoke pra mim aqui, smoke pra mim aqui, ô... Tá, smoke, smoke, smoke. Ó, mano, se eles pular, se eles fizerem qualquer Zeca aqui na A, a gente sai bem. Fazer da base, mano. Tem Ruka. Fizeram o carrinho Ruka. Recuei. É o mesmo. Tem a câmera do Cypher aqui no fundo. Pode ser fake, tá ligado? Criu minha câmera aqui. Deixei me explotar. Com o Ruka. Acho que ele viu minha coisa aqui. Você consegue me dar cor pra eu sair, Spaka? Consigo, pera. Passou meio, passou meio. Tem um fundo. Peguei um. Ah, esse aí. Tô com um de vida. Tô com um de vida. Tem um, pega um, pega um. O Cypher tá com um de vida. Tem um flash, TEC. Tem um flash. Tem meio. É, C4 meio. Pega meio. Ah, recua. 2 meio, 2 meio, 2 meio. Tá bom, tá bom. Cuidado quando você voltar, tá? Tô com um lado, tá com um lado. Ah, eu tô na meia, tô na meia, tô na meia. Tá, eu tô na câmera, você entra. Pode ir, pode ir, Spaka, confia. Calma, não. Passou o portal, passou o portal, o drone. Banheiro, banheiro. Um meio, dois banheiro. Um meio, dois banheiro. Passou, 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 passou. Tomou o HS, o homem. Tomou o miado, gente. Tomou, tem um meio aqui, TEC. Dois banheiros, dois do bombe, dois do bombe. Plantando agora, os dois do verde, os dois do verde. Spike plantado. Homem tomou o HS, homem tomou o HS. Ah, não, o homem tá meio, homem tá meio. Tá, eles vão comprar, tá? Eles vão comprar, então foca aí por round. Vai defusar, vai defusar, vai defusar. Ah, não, é só, vai, você defuso, você defuso. Tá, eu tô na câmera, Spaka, tô na câmera. Relaxa. Meio, meio, meio entrando, meio entrando, meio entrando. É a, é a, é a, olha ali. Destruiu a câmera. Dois no meio, 150 nos dois. Batei dois, batei dois entrando. Um do esquerdo e um do direito. Tá lutado, a Raze. Ah, tinha que fazer. Vai, 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 vai. Colocou o base. Voltou. Entra no meio. Esqueci, esqueci, esqueci. Na boca do bom, meu casaco. Na boca do bom, meu casaco. Obrigado, minha cor. O resto é um inimigo. Tem, 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 tem. Nice, nice, porra. Eu varei o cara, mano, ele nem me viu. Let's go! Pô, Spaka, tem smoke aqui? Tem, tem smoke aí. É aqui, é aqui, é aqui. Peguei um banheiro, tem mais um. Não, era só ele. Boa, Spaka. Mais um, mais um, mais um, meio, 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 meio. Então, Aladdin, Aladdin, Aladdin. Eu recuei. Tô mirando, tô mirando ali. Certeza que é Aladdin? Aham. Certeza, certeza. Aham. Certeza. Tô mirando aqui, ó. Vou flechar, voltar é meu. Ah, então, eu tô servindo. Tá morrendo. Tô no reload. Linda, let's go! Vamos, caralho. Vamos, caralho, velho. Aproveitar ele. Droneu, droneu aqui. Quebra, quebra. Quebrei. Corri. Tech, tech, volta, tech. Linsou, primeiro levanta o Naro. Te ajudei, te ajudei. Calma, calma. Na boca da B. Na boca da B, mano. Sei exatamente onde você está. Relaxa, valeu, valeu. Relaxa. Pra mim na B, velho. Ah, não. Eu falei que ia dronar o Ruka. Achei que tu entendeu. Entendeu o B? Guys, eles estão... Ó, o Mateuzinho pode ter ganho espaço. Aí o resto tá chegando agora, velho. Tá na boca, na boca da smoke. Tem dois aqui comigo, tá? Eu vou tentar trocar tiro, é o único jeito. Ah, eu tô indo o Ruka. Eu vou voltar, eu vou voltar. Ah, aí tem um ala... Olha o Ruka atrasado, velho. Tem uma câmera de espontade. Ah, câmera, câmera. Valeu, 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 valeu. Nossa. O Spag não era pra mim os quatro, mas tudo bem. Foda-se. Relaxa, vamos fazer... Troca de lados. Vamos fazer esse pisto aqui. Calma, vamos arcar meio aqui. Nada, Ruka. Ruka, Ruka, o Burish de scout, de scout. Ah, e o Sova tá avançado no coisa também. Tech, não tem na esquerda. Pode ter avançado fundo. Joga aí, joga aí, joga aí. Alguém marcou fundo ou não, né? Alguém marcou o BZ pra não tomar essas balas aí de sorte, velho. Sorte nada, o Burish de scout é bom pra caralho. Pois é. Mano, eu tô de Jude, eu vou sair só ativando, velho, pra onde for, viu? Tá, tá. Vai ser aqui, né, Rapa? Vai, vai ser aí. Vai, eu tô até que eu tô dominando lá, velho. Eu não vou dominar o... Ele me viu, ele me viu. Tá, sai, sai, BZ. Tem drone, tem drone e BZ. Ropei, roubei muito, roubei muito. Toma um HS, toma um HS, atrás do Bomb. Tem drone e BZ. Não tem, não tem. 27 segundos no meu spot. É, tem dois aqui. Vem, vem que eu smoke o base. Base e o Bomb. Vem, eu flash o Aladim. Tá da esquerdinha. Smocou meio agora. Faz as parada aí, Glyn. Faz as parada aí, Glyn. Spock, dá cover, Spock. Eu vou colocar uma câmera aqui em cima. Tá. Não tô vendo nada de cara. Vou smoke a base. Espera a smoke do homem sair. Smokei Cell. Tá, vai, ó. Já rodou. Isso aqui é a barra. Smokei base. Eu vou flechar a Aladim. Tem que sair daí, rapaziada. Tá, flecha. Flechei a Aladim. Aladim, Aladim. Direito, se blocou. Tá no banheiro. Aladim, é dois Aladim e um banheiro. Ah, banheira, 52. 52 banheira. Passei portal, passei portal, passei portal. Pega B, pega B, vai pro ver. Se tiver alguém aqui, fodeu. Base. Restam mais de gol. Último jogador. Abre e mata. Nossa. 59 no Buris. Acho que já passou um lab. E o Tishan. Ah, eu sabia, velho. Eu não posso estar banheiro sozinho, velho. Mas é que tá, mano. Você não precisava entrar, velho. É. Você tá só beitando pra você pegar os caras de lado, tá ligado? Bateram, bateram o full aqui. Bateram o full. Bateram o full. Bateram o full. Recuaram, recuaram. Mano, teve muito dano, velho. Tô pegando a volta deles. O Cypher tava Aladim do A, viu? Ele tá redondo. Ele tá ganhando o pé. Tô, pera, pera, pera. Calma. Acabou de lutar. Ninguém sabe. Tá aqui dentro. Aqui na esquerda, aqui na esquerda, aqui na esquerda, aqui. Tô aqui na esquerda. Calma, calma. Mano, só mira aqui, só mira com a gente. Não, eu não adotei. Eu peguei onde dele. Ele sabe que eu tô aqui. Só mira com a gente. Ele tá aqui, ele tá aqui. Mira comigo, mira comigo. Mordo do Spike. Morreu. Tô 80, tô 80. Eu tô pegando a volta. Ele tá ali aí. Calma, galera. Calma que eu tô chegando. Calma, calma. Tem um no Bomb. Tem um no... O Sofa tá bom. Tá, tá. Espera. Eu vou smocar. Spike, você consegue levar a Spike? Daí, daí, daí. Eu vou flechar. Vou flechar a direita aqui do Bomb. Flechei toda a direita. Passou pro Bomb, eu acho. Vem Tisha, vem Tisha. Tô aqui, tô aqui. Bomb, bomb, abriu. Ah... Menos 50, não DHS. Valeu. Nossa, velho. Vai pro Bomb, eu jogo o HE e a gente explode, tá ligado? Tá sim. Acelera aí, porque deve ter dois, então, se pico. Sai fei fundo, sai fei fundo aqui na boca. Ele vira a gente, ele vira o seu carro, tá vira o seu carro. Vai com eles lá. Agora calma, agora calma, agora calma. Cara, acho que agora é fazer full silêncio. Tem uma de bomb, Gal. Tá, tem uma de bomb de AWP da B, acho que sou 3B, mano. Tá, 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 gira pra cá, então. Gira pra cá, gira pra cá. Cara, eu acho que a gente pode terminar na B. Na moral, cê morreu. Utou pra pegar info. Pode ser portal. Cuidado, cuidado, Tech. Eu acho que ele utou... Vai pra cima do fio, mata, mata, mata. Pronto. Olha a parada que ele me deu, tô com 70 de vida. Eles tão protegendo o corpo dele, tão protegendo o corpo dele. Sim, sim, então tem dois aí. Tem dois na A, tá aí o AWP e B. Mano, eu boto fé da gente explodir nessa B, velho. Eu também. Eu vou tentar fazer alguma coisa B aqui, velho. Não, 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 Tech, a gente vai junto com você. Calma, eu vou smocar base, cotovelo, e a gente vai entrar nessa B, mano. Ai, mas eu sou fundo! Peguei fundo, peguei fundo. Boa, 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 boa. Agora, agora, smokei base. Espera, vamos juntar mais, vamos juntar mais. Falei. Fechei direita. Ele já deu a call, ele já deu a call. Bora fazer, bora. Ah, não. Valeu, valeu, ele marotou, mano. Ele marotou. Carrinho, carrinho. Céu, céu, céu. Homem morto. Acabou, acabou. Banheiro, 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 banheiro. Tanto escondido. Tocou de vida, pega a minha paquinha. Tem banheiro, tem banheiro. Espaga, conto de vez, monta o país na frente aqui. Não tenho, não tenho esconde, mano. Bangou, bangou, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Que é isso? O daquê, o daquê, o daquê, o daquê. 68. Batei banheiro. 68, bomb, 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 vem. Recarregando. Vamos! Caralho, vamos! Calma, agora respira, respira, velho. Agora respira. Eu vou fazer o carrinho meio pra aproveitar. Não vi nada avançado. Dois, três, tudo avançado. Tá, vou smoker jardim. Tranei nada. Tranei nada. Tem que aproveitar, ganha a pasta. Já avança aí, já avança aí. O sapato tá no fundo. Eles tão fundo, eles tão fundo, eles tão escutando. Cuidado do Nilma, cuidado do Nilma, BZ. Na boca, na boca, na boca. Bomb, 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 embaixo, na frente da smoke dele, mano. Peguei, peguei, peguei. Calma. Calma, Té. Batei o Ruka. Resta um 30 segundos. Difícil, o cara tá marcando eu pular, velho. Cepa voltou. Teg, flechei fundo, Teg. Voltou, L. Voltou, L. Voltou, L. Bomb, bomb. 78, saiu do Bomb. Atrás do Bomb, atrás do Bomb. CT, CT, CT. Na boca, na boca. Peguei Bomb. Rive, varável. CT, CT. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. 40, tem passado o 3D, viu? Cuidado. Pegar TP. Para que ela esmocar. Base. Ai, valeu, mano. Valeu, valeu. Tá bom, tá safe, velho. Tá ótimo, velho. Tá ótimo. Ah, a gente entregou uns 3 rounds mais uma vez, mano. Aquele eco, aquele eco, velho, que nós perdemos por polê. Ah, aquele eco, mano, que a gente perdeu. A gente tomou avanço dos caras também, mano. Tá bom, tá bom. Os caras são um time massa, velho. Jogamos bem. A gente, porra, velho. Jogamos de gol para gol para os caras. Tá safe demais, velho. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu, rapaziada. Tamo junto, hein, mano. Tamo junto, valeu, galera. Eu tô aí, mano. Vamos aí, mano. Os caras velhos tão sempre aí, velho. Mano, os caras velhos tão sempre incomodando os times grandes, mano. Vocês são umas lendas. ZZ, obrigado por ter aceitado, mano. Desculpa ter enchido seu saco. Tamo junto, mano. Valeu, tchau, tchau. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vocês são um pico. Só satisfação.